E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano E galera, vocês sabem que eu não nego o desafio, né? Hoje eu recebi um aluno especial E eu quero mostrar ele aqui pra vocês no canal E esse aluno, ele veio com um desafio muito bacana Ele nunca teve contato com o Blues e ele quer aprender Blues comigo Olha só, ele tá aqui, ele vai participar dos vídeos a partir de agora Mas ó, já falei pra ele, ele só vai participar dos vídeos se ele for um bom aluno nessa primeira aula Então eu quero que vocês me digam se ele realmente foi um bom aluno Ó, aqui ó, aqui ó Vou mostrar pra vocês, pra vocês Tananãnã, tananãnã Olha quem tá aqui Esse é o mais novo aluno da Academia de Piano Esse carinha aqui então me deu o desafio de ensinar Blues pra ele Será que ele consegue? Vou perguntar pra ele Você consegue? Eu consegui É? É Então vamos lá Vamos lá Vou deixar ele aqui, pessoal Vamos ensinar frase por frase pra ele Vou deixar ele aqui, pessoal Vamos ensinar frase por frase pra ele Ele tá tirando sal da minha cara ainda, né? Tirando sal da minha cara, né? Ó, primeira frase de Blues A primeira frase de Blues Fácil, hein? Fácil, hein? Muito bom Comeu uma notinha, hein? De novo, vou fazer mais devagar Muito bom Parabéns, hein? Parabéns Uma frase mais difícil agora Muito bom Muito bom Você sabe fazer acorde também? Vamos ver Ele muda o tom, né? Engraçado, você toca em uma nota Ele transpõe pra outra Tem uma memória boa, hein? Muito bom Olha Muito interessante, hein, pessoal? Ó, aluno exemplar Vamos lá Deixa eu te fazer uma pergunta Você toca música clássica também? Deixa eu te fazer uma pergunta Você toca música clássica também? Se ele tá me zoando, né? Porque ele toca Vamos ver Se ele tá me zoando, né? Porque ele toca Vamos ver Tá meio ruimzinho, né? Esse chapéuzinho aqui Vamos arrumar Vamos ver Vamos ver Vamos voltar pro bluso Melhor, né? Voltar pro bluso, né? Muito bom, hein? Você tem uma memória muito boa Vamos lá A noção rítmica desse aluno tá muito boa, tá, galera? Porque ele entendeu o que é a tercina, tá? Colcheia, vamos lá Colcheia, vamos lá Colcheia, vamos lá Colcheia, tercinada Muito bom O problema dele, galera É que ele fica oitavando As coisas que eu tô fazendo Então, tipo assim Se eu faço em um tom aqui Ele muda lá pra cima Numa região Ele muda pra região Bem mais acima Tá, agora Eu quero ver se você consegue Ó, olho no olho, hein? Ai, gente Ainda tira a sal da minha cara Tira a sal da minha cara Tira a sal da minha cara Ó, você está de parabéns Muito bom né galera Então eu quero que vocês Eu quero que vocês me falem pessoal O que vocês acharam aí desse novo Desse novo personagem do canal Eu vou trazer ele em lives Vou trazer ele aqui nos vídeos normais Vou trazer nas minhas lives do Tik Tok Se inscrevam no canal Ó, ele vai conversar sério com vocês Quer ver? Se inscrevam no canal Ative o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Deixem sugestões aí O que eu posso gravar com ele Valeu pessoal Vamos lá Vamos lá Música Música